Olá, tudo bem? Vamos iniciar então o nosso chat de fechamento desta quarta-feira, dia 29 de julho de 2015 Aqui com vocês, Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte do pessoal aqui no site, na internet na realidade, me conhece Trago para vocês as atualizações dentro dos modelos operados pela equipe Leandro Stormer Em seguida a gente observa os movimentos dos principais ativos E no terceiro momento eu abro para a interação, obviamente para quem acompanha ao vivo Essa conversa Se você observa esse vídeo através do Youtube Entre no nosso site leandrostormer.com.br Interaja lá não somente comigo, mas com o Bizi, com o Stormer, Leandro e com os traders da nossa comunidade Peço o feedback de vocês, como que está o áudio, como é que está o vídeo Para que eu possa, então, conversar e dar início, então, às explanações de maneira mais tranquila Já recebi o feedback aqui Thank you so much Vamos iniciar Eu começo pelas atualizações do dia Nós temos, sim, atualizações, nenhuma entrada no dia de hoje Nenhuma entrada perfeitamente enquadrada Mas temos, opa, perdão Perdão, agora sim Mas tivemos a realização parcial do trade no dólar O dólar que fizemos uma venda contra a tendência, uma venda de retorno à média O mercado exauriu o seu movimento, de curtíssimo prazo pelo menos Marcou topo, bateu na nossa RP, foi praticamente na mínima do dia E no momento o stop está no ponto de entrada A partir de amanhã a gente passa a trazer o stop acima de cada nova máxima A máxima de hoje foi 3.406, já está abaixo do ponto de entrada Já é uma operação que não oferece mais prejuízo Uma bela operação, então, no dólar com RP Uma outra linda operação que foi efetuada e encerrada hoje Foi BRML3, a Brasil Malls Que nos gerou uma operação na ponta vendedora aqui no dia 20 Tivemos realização parcial no dia 23 E hoje o mercado superou a máxima aqui do último pregão Fazendo com que a gente encerrasse a posição remanescente Então a segunda posição aqui trouxe mais de 7% de lucro, 7.8 Uma belíssima operação nesse movimento de queda da BRML Que encontrou suporte aqui na máxima de 2009 E vai devolvendo a expectativa de um fundo de curtíssimo prazo Ok? Essas foram as atualizações Seguimos com posição aberta, então, em Klabin Na minha leitura, o stop até poderia ser atualizado Para a mínima de ontem Vamos ver se eu posso fazer isso Então, o Biz aqui me optou a ser mais Sugeriu, ser disciplinado Seguiu o plano original Um pouco prematuro fazer essa minha ideia Então, segue o plano, tá? A operação segue em aberto RP do trade que foi dado Está lá na faixa dos 21,80 O dólar, como você já sabe No contrato UPA Pois é o segue aberto O stop é na máxima de hoje E pelo método Stormer Foi dado ontem Trade na WEG O papel está se aproximando do stop Inclusive, lembrando que Hoje O ativo ficou ex-dividendo Preciso descontar o dividendo Do stop e do alvo E assim por diante Vamos falar do Ibovespa Ibovespa seguiu repicando Superou a máxima de ontem Acionou aqui um Dunningan de alta Obviamente que não é um tipo de Dunningan de alta operado Porque o viés é baixista Ainda no gráfico diário Mas o Ibovespa praticamente já encontrou Seu primeiro objetivo Aqui dessa correção Que seria a meja móvel de 9 E a retração de 382 Eu particularmente considero Uma correção muito curta Nós tivemos uma perna de queda de 8 dias É uma correção ainda de 3 pregões Uma correção curta Espero uma correção um pouco mais ampla O ideal seria Para pensar em novas vendas Candles Vendedores Aqui na faixa de 51 1570 Porém Porém, porém, porém Vocês estão vendo Como o gráfico semanal está fechando O gráfico semanal É um candle branco Em cima de uma LTA Que é uma linha de referência Óbvio que faltam dois pregões ainda Para esse pregão Para esse candle fechar Mas já nasce aí a expectativa De repique também no semanal Não só no gráfico diário No intraday Tivemos hoje Tanto o índice futuro Quanto o dólar Não enquadrado Dentro da nossa filosofia No caso do índice A abertura em gap de alta Passou para baixo da linha d'água Passou para cima da linha d'água Logo em seguida Ou seja Desenhou um dia Search and destroy E isso dificulta as operações Dentro da nossa abordagem Não houve nenhum trade É interessante notar e perceber Como o índice Respeitou a figura Que a gente comentou ontem No comentário de fechamento Que é o alargamento Reto Topos mais altos Fundos no mesmo nível Interessante notar Isso Aqui nos 15 minutos Inclusive Começa a lembrar uma cunha Aqui Até mesmo o movimento Mas são apenas elucubrações Esse tipo de figura Não serve como parâmetro Ou argumento de entrada Da nossa forma de ver o mercado Principalmente no intraday O dólar Marcou topo Eu achei interessante Aqui o movimento do dólar No ponto em que o dólar Em que houve a marcação de topo Porque naquela zona de preços Nós tínhamos aqui no gráfico Ajustado Uma linha de referência Melhor A máxima aqui dos Últimos pregões Do ano Perdão E no gráfico não ajustado Nós tínhamos A linha de referência Num canal de altas Foi muito bem abordado Pelo BIS No farol LS Então o dólar sugere A continuidade do repique Do pullback Que é uma queda Dentro de uma tendência De alta O suporte Mais relevante Aqui o suporte Mais próximo No tempo Pelo menos É 3.260 Ponto No intraday Assim como no índice Não houve um cenário apropriado Para day trades Tivemos o dólar abrindo Abaixo Abaixo Da linha da água Logo em seguida Passou pra cima Depois passou pra baixo E isso desenhou um cenário Mais arredio Para operações Não tivemos trade Tudo bem Falar um pouquinho Das commodities Então trago A movimentação Do milho Que segue em queda Perde fundo anterior Mas em cima De uma zona De suporte Mais ampla Quem está Com média móvel de 9 Já está Com sorriso De orelha A orelha Mais de 1,40 De lucro No momento Óbvio que o lucro Só existe De fato Quando a média Vira pra cima O boi Segue repicando Agora Já comentamos Anteontem Que no semanal Acionou repique Superação da máxima Da última semana Aqui no gráfico diário Quem trabalha Com média móvel de 9 Já consegue Realizar Parcial Realizou ontem Na realidade E percebam Como A próxima resistência Está bem próxima A próxima resistência Está próxima Ficou estranha A próxima resistência Está logo acima Aqui na faixa Dos 145,90 Eu praticamente Acredito Que o mercado Deve romper Esse patamar É uma crença minha Não que eu esteja Operando isso Tá Aqui nós temos A possibilidade Dentro da ótica Da simetria De um Ombro Cabeça a ombro Óbvio que isso ainda é cedo Tá bom Só um momentinho Perfeito Então está aí O boi Gordo É hora de falar É hora de falar do juro Juro futuro Sentindo aqui A linha de referência Do canal de alta A antiga linha de tendência De alta Que é apenas agora Uma linha de referência O papel sentiu resistência Na mínima do ano Atentos Para o rompimento Desse patamar Embora no momento O cenário mais provável Aqui É uma movimentação lateral Com limites em 13.25 E suporte em 14.25 Melhor ao contrário Resistência 14.25 Suporte 13.25 Ah tá Perfeito Já comento ela Só vou comentar o Dow Jones Que nós tivemos Marcação de fundo relevante No dia de ontem A configuração E confirmação Daquele Alargamento Que nós íamos defendendo Então temos dois cenários aqui Ou movimento Até A resistência Lá em 18.000 e pouco Ou até mesmo O movimento Em linha reta Até a linha de referência Vamos dar uma olhadinha Nos papéis Começo falando aqui Da Ciel 3 Papel que no diário Vai marcando Um fundinho O Biz acabou de gritar Para mim aqui Que ela acionou O stop gain Da barra Elefante Que o mercado Acionou Há pouco tempo Atrás Foi uma barra Que consolidou Aqui o roubamento Da máxima do dia E Um belo day trade Foi então Feito Outros papéis Que chamaram a atenção Deixa eu só pegar aqui A lista correta Aqui Antes de eu seguir Falando dos papéis Eu quero chamar a atenção Para vocês o seguinte Existe o Dow Jones Que é o tradicional Índice das principais 30 ações Do setor industrial E nós temos o DJT Que é do setor De transportes E olha que interessante Nós estamos Tendo O DJT Então rompendo Um canal de baixa E com Um pivô de alta Isso aqui é um pivô de alta Normalmente o pessoal Tem dúvida Do que é um pivô de alta É um zigue-zague Que vira Que reverte Uma tendência Então o DJT De tatu Que vinha em tendência De queda Desde março Vai revertendo A tendência Só apenas uma curiosidade Não é o índice Que a gente costuma acompanhar Mas é Também aí Um dos índices americanos Eu não tenho acesso O Ao SP500 Que seria o correto Mas a gente só tem Isso que serve Como uma noção Bom Papéis que chamaram a atenção No dia de hoje Começo então A Ciel já comentei Petro 4 7,5% de alta Lembro que a gente Bateu bastante Na hipótese aqui De revelação positiva Do FR de 14 Estamos tendo Petro consolidando A marcação de um fundo Deixa eu fazer uma leitura aqui Muito próximo De romper A LTB Do FR de 14 Se isso acontecer Teríamos Um advanced Break up O que Traduziria A maior probabilidade Do mercado romper A sua LTB Nos preços Também Então Atenção na Petrobras E para os próximos Períodos É um papel Que ontem Acionou tática de guerrilha Quem entrou ontem Pela tática de guerrilha Do Chamada Monster Gap Já saiu no final próximo Final do pregão Com 3,5% Que é o alvo mínimo Quem entrou na superação Da máxima Da barra 2020 Que é o Bear Trap Armadilha de Urso Teve o acionamento Do stop gain No dia de hoje Então belíssimos trades Acontecendo BRSR6 Bansu Vai Tecnicamente Acionando Um Ombro Cabeça Ombro Tá O que Nos remete A uma simetria Espelhada Aqui com A máxima Da segunda quinzena De maio Naquele patamar De preço Nós também Eu ia dizer Que nós tínhamos Uma linha de referência Mas não temos nada Ou temos Eu tô com o gráfico errado Ah eu tô com o gráfico errado Vamos ver Vamos ver se Agora fecha É Nada relevante Então é de fato É a simetria Que se abre aqui Em Bansu Tecnicamente É uma compra Falta volume Pra gente Montar uma posição Oficial Pelo método Leandro Mas é um papel Que vale Observar Uma entrada Nessas circunstâncias Mais conservadora Seria acima Da máxima De hoje Obviamente Amanhã Dir 3 Vai deixando Que anda o comprador Depois de Nada mais Nada menos 11 barras Na verdade Perdão 8 barras Pretas É um Fechou fora Fechou dentro É um papel Que pode interessar Para amanhã Para algum tipo De retorno A média Certinho Guar 3 Outro Exemplo Aqui De pivô De alta Falta volume Também Pra gente Poder Tomar Uma posição E assumir Risco Mas Tecnicamente É um belo Rompimento Resistência Relevante E Que importa Mesmo Só lá Na faixa De 84 Tem alguns Topinhos Intermediários Aqui em 70 Mas Topo Que reverteu O movimento De mercado Foi somente Lá em 84 É um bonito Papel Que aciona Então Uma expectativa Positiva Dentro da ótica Da análise técnica Me chama a atenção O setor imobiliário Setor imobiliário Traduzido aqui Movimentos traduzidos Pelo índice Imob Encontrou a linha De referência Do seu canal De baixa E vai marcando Um fundo Nessa faixa De preço Perceba que estamos Tendo aí hoje Máximas e mínimas Maiores Marcação De um fundo Expectativa De repique No semanal Fica bem limpo E fácil de ver O que está sendo formado Lembro O gráfico semanal Só fecha Obviamente Na sexta-feira E essas eram As movimentações Que eu queria comentar Com vocês Vamos iniciar a interação Começo então Pela questão Aqui do Jorge Que pede Que pede sobre VEG E também Do Charles Ele questionou Sobre o stop Do FR2 Dentro do modelo Stormer Que foi dado ontem Bom Primeiramente VEG Não acionou Stop ainda Para conferir Para conferir Os pontos de stop E entrada Das posições Que são dadas Oficialmente No link do farol Vocês podem Aferir Vou deixar o link Aqui Lá tem todas As informações Então O trade Da WEG Tem stop Em 18,15 Porém A WEG Ficou Ex-dividendos Então Quem estava Posicionado Vai receber 08 centavos Então É preciso Descontar Esses 08 centavos Do stop Então o stop Vai para 18,07 Esse é o stop Da WEG 3 Atualizado Já o Jorge Questionou Por que Ela está caindo Tanto E Jorge A minha resposta É Não sei Não faço a menor Ideia E eu não me Preocupo Em não saber Isso Porque eu Sou grafista O grafista Ele não se importa Com o porquê Que o mercado Está subindo Ou porquê Que o mercado Está caindo É uma Filosofia Uma das premissas Da análise técnica De que Todos os movimentos Estão descontados No preço E que a notícia Ela vem Tardia Apenas explicando O que está acontecendo E que ela não serve Como base Para tomar de decisão Então para descobrir O porquê A gente tem que botar Ali na Infomoney E pesquisar alguma notícia Porque deve ter Obviamente Mas O motivo em si Eu não sei Tecnicamente É o papel Que parece Estar encerrando Aqui uma onda 4 1 2 3 ABC Da onda 4 Vamos auferir Aqui os objetivos Olha lá Onde está o alvo O alvo está em 18 815 Por Fibonacci Seria o alvo Dessa correção ABC Que o mercado Está apresentando No semanal O ativo Está corrigindo Subiu por várias E várias semanas Corrige Naturalmente Lembro que A posição que tem Pelo FR2 Não leva Esse tipo De Consideração Para Entrada No trade O curioso Mandou uma boa Questão Aqui Diz ele Vlad Além de Aviso Das operações De day trade Mini contratos Futuros Vocês também Avisam Das possíveis Operações De day trade Em ações No LS Live Caso positivo Quanto custa Diz ele Que tentou Entrar em contato Com a gente E deu erro Pelo fale Conosco Do site É o segundo Aluno Que manda Esse feedback Hoje eu vou ter Que investigar Por que Isso está acontecendo Primeiramente Obrigado Pelo feedback Dessa falha No site E em segundo lugar Respondendo a tua Questão Curioso Sim A gente Apresenta os pontos De entrada Dentro das Metodologias Que são apresentadas Nos cursos Não só Em índice Dólar Na verdade Em índice Dólar A gente controla Bem de perto Mas em ações Também são pontuados Os patamares De entrada Aí com enfoque Mais dentro Do método Busy Ok E todo cliente Leandro Stormer Tem acesso Quem ainda Não é cliente Leandro Stormer Eu realmente Não consigo entender Por que Quem não é Nosso cliente Não Quem nos acompanha Aqui e gosta Do nosso trabalho Não é nosso cliente Tá Só entrar em contato Através do e-mail Atendimento Arroba Leandro Stormer Depende Do Até mesmo Os clientes XP Podem eventualmente Ser assessorados Por nós Dependendo Do Escritório Que ele seja Atendido Obviamente que é preciso Pedir uma troca De assessoria Mas Existem aí Questões É Burocráticas Que precisam ser Respeitadas Mas só manda e-mail Pra gente Que a gente pode consultar Tá bom Obrigado Curioso Renato 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 Quando começa o comentário De fechamento O horário É 16h55 Renato Estamos no ar Tá E normalmente Eu fico Entre 20 minutos Procedentes A média móvel De 21 De 9 Já tá virada Pra baixo No gráfico Semanal A gente tem Hipermarcas Perdendo A média móvel De 21 Semanas É um papel Que tá com cara De corrigir Por um tempo Um pouco maior Eu não vejo Ponto de entrada Tranquilo Nesse papel Exatamente agora Qual o objetivo Para o repique De Petrobras Obrigado E parabéns Pelo ótimo trabalho Desempanhado Na LS Diz o Cláudio Cláudio Muito obrigado Eu vou traçar Aqui então O objetivo técnico Para esse movimento De Petrobras Quando a gente tem O mercado corrigindo Dentro de uma tendência Existe A forma mais tranquila De se fazer isso É utilizar Retrações de Fibo Eu posso traçar Uma retração de Fibo Da última perna de baixo Vou manter aqui As retrações Padrões Padrão Retrações padrão É isso Tá Então aqui nós temos As retrações Da última perna de baixo Em vermelho Nós temos As retrações Podemos traçar As retrações Da penúltima perna de baixo Não dessa Mas da outra Desta aqui Faço a mesma coisa Eu podia já deixar Automático Esses percentuais Mas Como eu não uso Eu uso Outras retrações Para as minhas operações E eu posso também Traçar Da perna mais longa Que seria Esta perna Aqui De baixo Por que eu tracei Tantas retrações De Fibo Assim Cláudio Porque Deste modo A gente pode Oferir Onde que nós temos Várias retrações Batendo No mesmo patamar E o que a gente pode Perceber Primeiro Nós temos Um patamar Aqui De objetivo Que seria Entre 10 e 90 E 11 reais É a retração De 0,5 1,8 Da última perna de baixo É a retração De 3,8 2 Da penúltima Perna de baixo Nós temos Um outro ponto Bem importante Aqui Que é A retração De 50% Da perna Mais importante De baixa E da penúltima E também A retração De 100% Da última perna E esses são Os dois patamares De objetivos Importantes Então Aí Temos os pontos Se esses pontos Casam com Suportes e resistências No passado Bingo Então Na faixa De 10 e 90 10 11 reais E ali Na faixa Dos 11 E 95 12 reais São As principais Resistências E Faixa De objetivo Para o repique Da Petro Repiques Esse do gráfico Diário Tricolor Dos Pampas Vlad Estamos em Franca tendência De baixa No diário Testando o fundo De anterior Perdido Na cada 50 mil Pontos Como resistência Além de número Redondo Tocando no LTB Minha gelava de 9 Você não acredita Em queda Para amanhã Sem falar Que é quinta-feira Vamos dar uma olhadinha Com mais atenção Primeiramente O ponto De segunda-feira No tempo Ele é relevante Quando nós temos Segunda Terça E quarta Na mesma direção Então se segunda Tivesse sido Um dia de alta Quinta-feira Seria esperado Um dia de reversão Da movimentação Prévia Esperado Não movimento certo Perceba que na semana Passada Tivemos queda Dia 20 Segunda Terça Quarta Na quinta Era esperada A reversão O mercado caiu Ainda mais Na quinta Eu particularmente Espero continuidade Do repique Por alguns motivos Primeiro O mercado Não atingiu ainda A retração De 50% Da última perna De baixa Seja no preço Ou no tempo Nós tivemos Oito dias de queda Uma correção De apenas Três dias Considero Uma correção Muito curta Na minha leitura A correção mínima Estaria na faixa De 51.700 pontos Não acredito Que a média maior De 9 segure Os preços Óbvio que pode segurar E amanhã Eu vou ter que ficar quieto E dizer Ok Errei Paciência Faz parte Porém Eu colocando O gráfico semanal Nasce o cenário De esse repique Seguir Ainda mais Por mais tempo Porque no semanal A gente está No momento Com a candle branco Lembro Faltam dois pregões Ainda Não posso Morder a língua Mas eu espero Continuar do repique Lembrando A tendência No diário Ainda é de baixo Aqui nós tínhamos Um Advanced Breakdown Que ainda não foi Acionado Lembrando Que no caso De Bovespa Nós também Temos aqui Um Advanced Breakup Eu não tinha visto Ainda Tinha visto Só na Petro Ontem Esse aqui É o Advanced Breakup Que é aquele padrão Onde nós temos Fundos mais altos No preço E fundos mais Baixos No indicador Ou seja Mesmo com o preço Mais caro O IFR Está mais sobrevendido Então mais um motivo Para esperar Na continuidade Do repique Muito bem O Obi-Wan Questionou sobre Sazonalidade No setor de consumo E se existe Algum estudo Atualizado Eu não tenho Nenhum estudo Obi-Wan Sobre sazonalidade É uma área Que eu quero me focar Mais para frente Quero me capacitar Um pouco mais Não é tão fácil Assim testar Esse tipo de assunto É bem complexo Dentro do ponto de vista Estatístico Um vídeo Que eu te sugiro Cara É o seguinte Sazonalidade Ruffini Tem um vídeo Que foi feito Pelo Guilherme Ruffini Antigo instrutor nosso Meu amigo Excepcional Sobre esse assunto Tá Ele é um pouco Denso Do ponto de vista Técnico Mas muito útil Sério É muito bom Assistam esse vídeo É uma palestra Do Youtube Eu acabei de postar O link No chat Seguindo Banco do Brasil Deu uma puxada Puxada no after Pode verificar O que aconteceu Diz Quem aqui Que não se identificou Gay Stola Isso Bom Banco do Brasil Deu uma puxada Né Puxada forte Sim Papel que essa semana Vai subindo 7,5% Vai indo em busca Da LTB mais curta LTB essa Que está Para ser rompida Aqui no FR Ainda não foi Ainda é cedo Para afirmar isso Aí teríamos O Advanced Breakup Também Então Mais um papel Que sinaliza A continuidade Expectativa Da continuidade Do repique Por hora Não há nenhum sinal Até onde pode ir O repique Da Vale O Cerveca Também pede Avaliação Sobre a Vale 5 A Vale 5 Hoje já encontrou Resistência É o topo Aqui na faixa Dos 15 e 35 Hoje O indicador Que a gente monitora Para operações De lançamento Coberto Encontrou O seu Nível De Ideal De venda Ou seja É um patamar Onde Poderíamos buscar Lançamentos Descoberto Da posição Parcial Eu não fiz isso Não fiz isso Porque eu tenho No diário O papel Finalizando 1, 2, 3, 4, 5 Movimentos Confirmado Por divergência De alta E no caso Da Vale Já temos Um Advanced Breakup Isso aqui Se chama Advanced Breakup É o rompimento Do LTB Do indicador O que sinaliza Que o papel Apesar de estar Testando LTB Mais provável Que os preços Venham a romper Essa LTB Mais curta O indicador Já fez isso Então Eu confesso Que eu não fiz Lançamento Com o Bernaval E se tivesse Que fazer Faria De uma posição Pequena 20% Da posição Só para dizer Que eu fiz Mesmo O James Coloca Vlad A volatilidade De julho Está De acordo Com O que foi Desenhado Nas estatísticas A gente pode Observar Aqui O movimento De julho A volatilidade Do fim Do mês De junho Estava aqui Em 18 A volatilidade Agora Está em 17% Ou seja A volatilidade Caiu Diminuiu Conforme as estatísticas Previam Na verdade Não era uma previsão Era apenas uma expectativa De diminuição Da volatilidade Então a volatilidade De fato Caiu No Ibovespa Muita gente Acha que a volatilidade Subiu Mas porque não Observou A volatilidade Em si Do preço E esse movimento De diminuição De volatilidade Foi colocado No visão LS Para ser mais exato Aqui É o mês Que tem menor Volatilidade Esperada Dos meses do ano Ao contrário De agosto Olha a volatilidade Esperada para agosto Eu espero Fortíssimos Movimentos Para o mês Que vem Bom Como é que está Que está meu tempo Aqui Estou no limite Vamos lá Chaves Cobriu de algum jeito Apenas Colocando aqui Para quem pensa Em diversificar Em diversificar seu investimento Para quem está pensando Em fazer trades No dólar Aqui eu apresentei Duas abordagens Diferentes Operações estruturadas Como trabalhar Como trabalhar com o red Através do NDF Enfim É um artigo Que pode ser útil Para todo mundo Eu vou deixar o link Para vocês No Logo abaixo do vídeo Para quem está vendo A gravação E para quem assiste Ao vivo O link está No chat Certo pessoal Ótimo descanso Amanhã Quinta-feira Tradicionalmente O chat de abertura Seria com o Storner Está de férias Então será comigo Ou com o Bizi Vamos sortear no cara de coroa Quem que faz o chat Tá bom Um abraço pessoal Bom descanso Tchau